Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos agora para mais uma pintura Na aula de hoje vamos trabalhar o reaproveitamento de uma tela Aqui eu tinha um trabalho que já estava um pouco evoluído, mas eu desisti Eu tenho várias telas que eu começo e às vezes perco a vontade de pintar e termino não pintando e fica lá parada Se isso também acontece com vocês, fala alguma coisa aí, tá? Então eu tenho aqui uma série bem grande de telas que eu às vezes começo, mas termino perdendo a vontade de dar continuidade Isso aqui era uma série de beija-flor no ninho que eu ia fazer, mas ficaram aqui encostados, já estão aqui há mais de anos E eu decidi reaproveitar essas telas para fazer aulas de flores para vocês Então a gente vai continuar nas flores e eu vou começar a apresentar aqui um trabalho para vocês Então eu tenho essa tela aqui que já foi pintada, tá? E aqui eu vou desistir dessa pintura e vou fazer rosas, tá? Vamos trabalhar rosas As cores estão aqui, anotem aí por favor Branco de titânio, magenta, amarelo de cadmium, verde esmeralda e azul cobalto Então eu tenho aqui primária, primária, primária e secundária E branco que não é cor, tá? Branco é ausência de cor E aqui a gente tem uma tela já totalmente seca Ao meu trabalho eu vou adicionar esse produto aqui, ok? Que é chamado o gel mídio Ele aqui está em forma de gel, mas ele também pode ser preparado Se você não tem ele pronto, você pode fazer a mistura Ó, a mistura do óleo de linhaça com o diluente Então essa é a forma líquida dele É o meio a meio, tá? Inclusive eu já deixo pronto Eu já deixo pronto aqui, ó Uma certa quantidade, eu não deixo muito Mas eu já deixo pronto aqui uma certa quantidade Só que existe também essa versão dele em gel Ó, existe a versão dele em gel Então eu vou pegar um pouco dessa versão em gel Vou pegar um pouco aqui Tá? É lembrando que essa tela foi pintada com tinta óleo E esse produto É um produto específico para óleo Então eu vou pegar aqui, ó Um pouco desse gel E vou dar uma camada aqui na tela A mesma coisa eu poderia fazer se fosse um mídio Esse também é um mídio Só que ele é um mídio em gel Vou dar uma camada aqui na tela Para a tinta voltar a deslizar Na tela Lembrando que eu desisti dessa imagem, né? Não vou mais pintar esse passarinho Esse beija-flor E agora a gente vai pintar por cima dele Uma linda tela de rosas Vamos fazer o mais bonito que a gente puder Sem se preocupar com o tempo Porque eu acho que o mais importante aqui Não é o tempo O mais importante é o conteúdo Então, ó Trabalhei aqui a parte do gel Tá? Agora eu vou fazer uma composição Eu vou pegar aqui, ó Um pouquinho do vermelho Que é o magenta Vou pegar um pouquinho do amarelo Que é o amarelo de cadmium E vou pegar um pouco do azul Que é o azul cobalto E aí eu vou fazer uma cor Que é uma cor parecidinha com o ocre Vermelho, azul e amarelo Que é as primárias E aqui eu vou criar um quadro Vou pegar aqui Vou criar um círculo Não preciso mais diluir aqui Por quê? Porque a tela já está molhada Ela já está úmida Então não preciso mais diluir essa tinta Isso aqui é uma técnica, tá? Existem várias Ó, aqui eu faço esse oval Ou essa elipse Tá aqui a elipse ou a oval Essa elipse é onde está todo o ponto de interesse Então tudo que eu for pintar Vai estar dentro desse ponto de interesse Tá lá Isso aqui é a aula de composição Então eu vou pintar o número 3, né? Eu vou pintar 3 rosas Eu vou colocar uma rosa aqui Eu vou colocar outra aqui encostadinha a ela E vou pintar outra aqui Então eu vou ter 3 rosas Tá? Eu vou ter 2 rosas rosas e uma rosa branca Tá? 2 rosas rosas e uma rosa branca E agora eu já risquei Mas se você caso não estiver vendo Você escurece, ó Usando um pouco mais de vermelho Com azul Você já faz uma cor mais escura E aí você tenta visualizar melhor Ok? A parte onde você vai fazer as pinturas E aqui vão ter folhas Então não tem importância Se caso não der pra ver Mas eu já vou deixar as flores bem demarcadas Vou deixar as flores aí bem marcadas Essa daqui, ó Ela vai ser magenta Então eu já vou pegar o magenta Eu vou tocar com o branco Pra melhorar a cobertura Porque o branco ele tem uma ótima cobertura E aí eu já vou usar o branco aqui Nessa que vai ser A rosa rosa Vão ser 2 rosas rosas e uma rosa branca Tá? Essa daqui é uma rosa rosa Em inglês seria Rose Pink Rose, né? Pink Rose Mas no Brasil Tanto pra cor rosa Como pra flor rosa É o mesmo nome No inglês A cor é um nome E a flor é outro nome O rosa é chamado de pink E a flor rosa é chamada de rose Então seria pink Então seria pink rose No Brasil seria rosa rosa, né? A palavra rosa duas vezes Então aqui ainda tá mistura Todo mundo tá vendo bem Beleza? Essa daqui também vai ser rosa Eu vou pegar aqui o magenta E vou misturar novamente com o branco Pra fazer essa segunda rosa aqui Então vamos ter aí Duas rosas rosas E uma rosa branca Duas rosas rosas E uma rosa branca Aí está o primeiro processo Então aqui é uma rosa rosa E aqui uma rosa branca Ou outra rosa rosa Agora vamos pra rosa branca Como é que eu faço a branca, professor? Presta bem atenção Pra você Aprender Você vai pegar aqui o branco Aí você vai colocar no branco Vermelho Azul E amarelo Beleza? Então não é branco É branco, vermelho, azul e amarelo Pra fazer a branca Vou repetir o processo Branco E as três primárias Amarelo Vermelho E azul E isso pra trabalhar a branca Tá? Então se você não sabia disso Dá uma curtida aí Faz um comentário Pra gente poder continuar fazendo esses Esses tipos de estudo Pra você evoluir, tá? Então esse é um canal comprometido com o conhecimento Então vamos lá Agora a gente vai fazer essa daqui Que vai ser a branca Não faz pétala, beleza? Faz só O círculo mesmo E deixa aqui onde vai ser a rosa branca Não é uma rosa branca Será? Essa daqui vai estar virada pra direita Essa pra esquerda E essa pra cima Elas vão estar posicionadas dessa forma Olha aí Pronto Agora a gente vai fazer Uma cor Que vai ser a parte onde vão ficar as folhas E depois a gente vai fazer a cor Que vai ficar o fundo Então eu vou pegar agora aqui O verde esmeralda E vou usar vermelho Que é o magenta Verde esmeralda com magenta E pode também colocar um pouquinho de amarelo Mas capricha no magenta Que é pra dar harmonia Não precisa diluir, tá? Pra não enfraquecer a tinta E agora você vai pintar aqui os arredores Os arredores Você vai pintar aqui os arredores das flores Perceba que o passarinho começa a sumir, né? Aquela imagem que a gente tinha Então não precisa pintar a tela de branco Eita, desculpa E nem precisa pintar a tela de amarelo, tá? Você pode já desenhar direto De forma que você consiga ver o desenho Eu já desenhei direto com a tinta Vocês viram como foi que eu fiz Aprenderam também até a cor Ó, vou colocar um pouco mais de vermelho aqui no verde Pessoal, se vocês estiverem gostando desse conteúdo Ou se vocês também tiverem interesse em outros conteúdos Por favor, façam um comentário de alguma coisa Que vocês queiram aprender Porque aí quando eu for ensinar Eu cito o seu nome, né? E vou lá e faço aquele vídeo que você estava querendo, tá? Então esse canal, ele não é meu Ele é de vocês Beleza? Vocês que vão dizer os conteúdos Eu estou aqui um pouco preso nessa parte de flores Porque eu estou percebendo que está tendo uma interação muito grande, né? O pessoal está gostando Então eu estou aqui por vocês Beleza? Então se vocês estão gostando do conteúdo O canal está tendo uma boa aceitação Está crescendo muito rapidamente O que é muito bom E eu só tenho que agradecer aí A vocês que estão compartilhando Que estão se inscrevendo Que estão comentando Cada comentário Para mim é muito importante Eu leio todos os comentários, tá? Quando é elogio Quando é crítica Eu observo Percebo algum fundamento Do que a pessoa falou Também tudo que você comentar aqui Sobre algum tema Que você queira Que seja Claro que talvez eu não consiga Fazer tudo que todo mundo quer, né? Mas aí eu vou avaliar Se vale a pena Como é que é Se tem mais de uma pessoa querendo, tá? Mas é bem provável Que aquela sua dúvida Seja tirada aqui Tá ok? Então Não desista de dizer, né? O que é que você quer Se você está gostando Se tem que continuar Então galera Trabalhei essa parte aqui Agora eu vou trabalhar Na parte ao redor Perceba que o passarinho já sumiu Não tem mais nenhum passarinho aí Na pintura Agora eu vou trabalhar Essa parte aqui ao redor Eu vou usar bastante branco Bastante branco Mas eu vou colocar aqui Amarelo Azul e vermelho Que são as primárias E vou começar a trabalhar Essa parte do fundo Eu não preciso Eu não preciso Fazer uma única cor Eu posso ir mudando o tempo todo Eu vou fazendo misturas E vou colocando Só que eu vou batendo Aqui no verde Naquela parte Onde eu fiz o escuro Eu vou invadindo Eu invado essa parte Eu vou invadindo essa parte Já vou fazendo alterações Nas cores Eu vou invadindo aqui E já vou dando cor E aquela parte do fundo Ela vai desaparecendo Perceba que eu não estou mais Diluindo a tinta Para não enfraquecer Porque eu estou querendo Cobrir Aquela cor que está lá embaixo Então se eu diluir a tinta Ela vai ficar fraca E aí eu não vou conseguir Cobrir a que está embaixo Por isso que eu passei o milho Se alguém quiser saber o motivo Foi esse É porque eu queria usar Tinta pura Só que a tinta pura Ela é um pouco Grossa Ela é um pouco seca E se eu fosse colocar ela aqui Ela ia ficar arranhando Travando Então para ela correr bem Para ficar bem Uma pintura bem macia Sem muita dificuldade De correr na tela Eu passei aquele gel milho O gel também O milho também pode estar Em forma líquida Que é a mistura do óleo de linhaça Com o diluente Que eu ensinei aqui Já em outras aulas Se você não viu Vai aí nos vídeos antigos Começa a assistir Pessoal Nosso canal ele está crescendo Mas está Muito pequeno Até porque também é um canal Muito jovem Eu também nem posso reclamar Nesse aspecto Mas se você puder ajudar Para esse canal crescer rápido Eu agradeço a você E garanto a você Que o conteúdo Que você deseja Vai estar aqui Nesse canal Eu agora acrescentei um pouco mais De vermelho E amarelo E aí eu fiz um tom Mais alaranjado E eu sempre digo Aí nas minhas lives Que essa pincelada É chamada de pincelada Curta e cruzada Mas na verdade Ela não é curta e cruzada Ela é curta e aleatória Porque ela não tem Uma direção certa Você pode pintar Em todas as direções Alguém falou Numa live A questão da aleatória E eu gostei Mais do que o curto e cruzado Porque não é cruzada Ela é aleatória Ela pode ser Para qualquer direção Mas ela não pode ser Muito longa Ela tem que ser curtinha Ela não pode ir muito longe Para deixar pequenas manchas Aí no fundo Não pode deixar um fundo liso Tá Professor Por que eu não posso Deixar o fundo liso Porque o liso Ele dá a sensação De aproximação E ele tira A perspectiva do quadro Então por isso Que eu não aconselho O fundo liso Tá Porque ele tira A perspectiva do fundo Quando você deixa O fundo manchado A sensação é que Esse manchado São algumas Folhas e coisas Que tem no fundo E aí dá uma sensação De perspectiva De que tem mais Coisas ali no fundo Por isso que a gente Não Não deixa liso A gente sempre Coloca esse Borrado Que é para dar a sensação De mais elementos Lá no fundo Trabalhando essa parte Aqui Percebam que aquela Parte do pássaro Toda Já não existe Imagem Ninguém consegue Mais identificar Pássaro E isso vai lhe ensinar Uma coisa Que quando você tem Uma tela Que já foi pintada E você quer pintar Algo por cima Você não vai precisar Repintar a tela Se não fica Muita camada De tinta E até para a tela Secar Vai demorar muito Tá Vai demorar muito O que não é legal Por que? Porque você vai Fechar a trama Vai ficar tinta Em cima de tinta E aí para ela Fechar Vai dar muito trabalho Então não é legal Que você Dê uma camada De branco Ou uma camada De amarelo Para poder Depois fazer O que você quer O ideal é que você Consiga desenhar Em cima da tela Já com cor Já pintada E você já vá Direto desenhando E fazendo a pintura A próxima pintura Não precisar Dar alguma camada Por cima Para só depois Não é legal Tá Porque vai ficar Com mais uma camada Para depois Você ainda pintar Então isso aí Vai dar problema Não vai dar muito problema Mas vai dar um problema Para secar Para secar Vai Beleza Então eu não aconselho Você a pintar A tela de branco Ah professor Mas o branco Tem uma boa cobertura Eu vou pintar de branco Aí você está fechando A trama da tela Né Porque a primeira camada Já deu uma fechada A próxima vai fechar Mais ainda Por isso que não É interessante Beleza O ideal é que você Já corra Para o desenho E do desenho Já corra direto Para a próxima camada Não fique aí Fazendo camada Em cima de camada E aí a tela Fica muito grossa E a tinta Demora muito A secar Desejo bastante Que essas aulas Estejam ajudando Vocês Essa é a minha intenção Agora eu preciso Que vocês façam Um comentário Para saber Se realmente Está ajudando Né Porque se caso Não tiver Eu vou mudar O formato Esse canal Ele é feito Para vocês Por isso que eu preciso Saber Do retorno De vocês Um feedback Do que está acontecendo Se está legal Se não está Se eu tenho que melhorar Algo Eu fiz esse formato Aqui Mostrando a mistura E pintando de cima Já porque eu achei Que seria melhor Mais interessante Mas eu preciso De um retorno De vocês Para saber Se eu devo continuar Desse jeito Para saber Se está legal Se não está Então eu tenho Que ter um retorno Porque esse canal É de vocês É para vocês É de artista Para artista Então se esse canal Está ajudando Fala Se tem algo Que quer melhorar Fala Então diga aí O que é que você quer Se está legal Curte Faz um comentário Não fica só assistindo Também se inscreve Clica lá no sininho Para você Ficar ligado Quando tiver Os novos conteúdos Então tudo isso É importante Para você Pegar as informações E para ajudar No canal Agora eu vou pegar Esse pincelzinho Aqui Vou limpar Porque eu usei Para fazer o milho E vou dar Uma esfumaçada Ele é um pincel Suave Beleza E eu já vou Usar ele aqui Ele não está legal Ele está muito suave Não Eu vou usar Esse aqui mesmo Com mais cuidado Eu vou pegar Bem aqui no fundo Do pincel Para suavizar a mão E vou Tentar tirar um pouco Aqui essa parte Olha só Deixa manchado Não alisa muito Não Deixa para ajeitar Na próxima Agora Eu poderia Forçar Uma Uma pintura Que já Tentar terminar Mas o legal Eu acredito Que seria Esperar secar Só que eu ainda Vou dar uma Trabalhada aqui No branco Como é que é a flor branca Presta atenção Branco Azul Vermelho E amarelo E aí Eu vou dar Mais uma Camadinha Para cobrir Melhor Essa parte Do branco Essa é a Rosa branca Tá Rosa branca Eu já vou Invadindo aqui Um pouco Deixa o fundo Entrar um pouco Também no quadro Na flor Eu estou melhorando Aqui Usando a cor Tá Branco Vermelho Azul E amarelo Não use Preto com branco Pelo amor de Deus Agora Aqui no miolo Eu vou pegar Um pouquinho De amarelo Puro E já vou Usar aqui Onde vai ser O miolinho Dela Agora Eu vou pegar Aqui o magenta Olha E vou botar Um pouquinho De azul cobalto Nele Só um pouquinho De azul E já vou Colocar uma Corzinha aqui Na parte Onde vai ser A sombra Azul Com magenta Tem branco Também Tá Peguei aqui Magenta E um pouquinho De azul Não vou colocar Quase branco Nenhum Aqui Aqui vai ser Aqui vai ser Aqui vai ser a parte Da sombra Essa rosa Vai estar De costas Vou quebrar Essa linha De encontro Aqui Quebrar Pano na mão Sempre limpando O pincel Nessa parte Quanto se você Agora eu vou fazer Tá Tá com a Tinta Querendo Secar Aí você Vai lá E Trabalha Beleza Nela E você Consegue Um bom Resultado Porque não vai Precisar Passar Mais milho Não vai Precisar Passar Mais nada Por isso Que eu acho Que o ideal Seria Trabalhar Nela No dia Seguinte Se você Tá gostando Desse Conteúdo Do jeito Que tá Sendo passado Não Esquece De fazer Um comentário Galera Esse seu comentário É o que vai Ajudar o canal A crescer E vai atrair Também Outras pessoas Vai ajudar O pessoal Também A A ter uma Aprender Ter acesso Ao canal Muita gente Não sabe Que esse canal Existe E vai ficar Sabendo A partir Do seu comentário Que o seu comentário Vai fazer O canal Crescer Beleza Então Não deixe De fazer Um comentário Aí Dizer Alguma coisa Mesmo Que seja Só Professor Gostei O formato Tá legal Mesmo A pessoa Que não É muito De falar Mas Se você Tá gostando Eu acrescentei Um pouquinho De magenta Magenta Com amarelo E aqui Eu dei Uma escurecidazinha Aqui Essa par Pincelada Meio quadrada Aqui Eu vou pegar Um pouco Do Aqui Eu vou pegar Um pouco Do verde Com vermelho E já Vou Que essa Flor Ela tá De costas Pegar Um pouco Mais Do vermelho E já Vou puxar Aqui O talo Essa Vai tá De costas Tá Pronto Aí Eu vou esperar Secar Tá E quando Ela secar Eu vou Dar Toda Beleza É Da flor Não vou esperar Secar Totalmente Amanhã Eu já Vou lançar Esse conteúdo Aqui No dia Seguinte Né E você Já vai Poder Assistir A conclusão Ou então Parte da Conclusão Dessa Pintura Se você Gostou Curte Comenta Mas acima De tudo Não esqueça De se inscrever No canal Beleza Então é isso Galera Desejo que vocês Tenham gostado Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo Tchau pessoal Fiquem com Deus Tchau Tchau